Neste tutorial vamos utilizar o FreeCAD Link Branch para desenhar essa grade de janela. Vamos no Workbench Sketcher. Sketcher. Desenhar no plano superior a linha que vai ser o comprimento da nossa janela. 1.700 milímetros, 1 metro e 70. Esse é o comprimento da janela. Vou salvar aqui na área de trabalho. Agora eu vou criar as barras da grade. Então eu vou vir... Vamos usar o... Vamos usar o esboço novamente. No plano superior. Aqui eu vou desenhar um retângulo, referenciado pela origem. Clico nos pontos aqui, clico na origem. Clico nessa parte de simetria. Bom, eu vou fazer essa peça aqui. Todos os lados desse retângulo vão ser iguais. A medida desse retângulo vai ser de 20 por 20. Então, digitando 20 milímetros, está feito o primeiro retângulo. A altura total dessa janela é 1.330. Então agora eu venho aqui na Workbench Part. Vou fazer agora uma extrusão na altura 1.330. Ok. Está criado aqui o nosso retângulo. É a nossa barra, né? A primeira barra. Estou fazendo ela maciça aqui, mas poderia ser feito também com o metal um pouco aí. Fica a critério de quem quiser fazer isso. Então eu vou selecionar, agora eu vou fazer as repetições aqui, as outras barras ao longo dessa linha. Então eu vou usar a Workbench Arc. Eu vou selecionar aqui essa barra que eu criei. E aí aqui, ó, eu vou escolher esse path aqui. É o caminho, né? Ele vai seguir a linha como referência. Então, eu vou selecionar a extrusão, a linha e clicar na ferramenta. Automaticamente ele já criou quatro barras. Só que aqui eu quero 15 barras, que é o total da grade que eu tenho aqui em casa. Então está feita aí as barras. Por que eu utilizo isso? Eu posso alterar essa dimensão aqui, na linha principal. Posso alterar aqui para 1500, por exemplo. E a distribuição das barras, elas vão continuar seguindo aí. Vão tendo sempre a mesma distância como da outra, seguindo o comprimento da linha principal, do caminho. Vamos voltar aqui, dar dois cliques sobre o sketch e voltar. Voltar a 1700. Vamos ocultar essa linha aqui, porque eu não preciso dela em visualização. Salvar para não perder o arquivo. Agora eu vou fazer o quadro externo. Quadro externo aqui da grade. Uma coisa interessante aqui, para facilitar o trabalho, se a gente quiser editar novamente de uma forma mais rápida, é criar uma tabela, para a gente fazer todo o controle aí desse desenho. Eu vou terminar de fazer o desenho, depois eu vou voltar na tabela e vou referenciar as dimensões a essa tabela, de forma que a gente consiga editar as grades utilizando a tabela. Vamos voltar aqui na sketcher. Agora eu vou desenhar no plano frontal. No plano frontal. O que eu vou fazer aqui agora? Vou criar umas linhas de referência. Vendo aqui, eu cliquei nesse ícone. Ele vai pegar referências externas dessas duas barras. E aí eu vou criar o retângulo referenciado a essas referências das barras. E quando eu fizer qualquer edição no desenho, ele automaticamente vai sofrer alterações. Então eu desenhei a linha externa. Agora eu vou desenhar a linha interna. da barra. Vai ser o quadro externo. Eu vou tirar essa referência aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que esse quadro, ele seja, ele tem uma espessura de metalão mais grosso que a dessas barras. Então eu vou clicar nesses pontos. E aqui eu vou fazer com o perfil de 25. 25. 25. Concluir. Vou salvar para não perder. Vem na porto bem de parte. E agora eu vou fazer uma extrusão. Só que eu vou fazer uma extrusão simétrica. De 25. 25. Escrevo 25. Clico em OK. Está criada aí a nossa barra. O que eu vou fazer agora? Observe que tem as linhas. Tem essas diferenças de linhas brancas aqui e cinza. É porque o desenho ele não está soldado as peças. Então eu vou selecionar aqui. Selecionar as duas partes. Os dois desenhos. Eu venho e clico nessa ferramenta de união. Automaticamente aí a grade está toda unida. Certo? Está criada a grade da janela. Para que essa grade seja soldada na parede, tem umas peças de metal, comprimento aqui, aproximadamente 100 milímetros, que saem para a parte de trás. Então eu vou selecionar essa face. Vem aqui na Workbench Sketcher novamente. E agora eu vou desenhar nessa face. Está selecionado. Está vendo? Ele define a face plana aqui para desenho. E aí eu vou usar novamente as referências externas. Criar essas linhas para referências externas. E aí basta criar o retângulo. Nos quatro cantos. Como o retângulo fica verdinho assim, quer dizer que ele está totalmente definido. Ou seja, não há necessidade de estabelecer outro tipo de dimensão. Ele está totalmente travado ali, de acordo com o perfil externo. Se sofrer qualquer alteração de espessura, de 25 para 30, automaticamente esses retângulos sofrem alterações também. Ótimo, já fiz o desenho do retângulo. Agora eu farei a extrusão desses retângulos. Vou colocar aqui com a altura de 100. Clico em OK. Está pronto. Observe que ele está com uma cor diferente. Eu seleciono a... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui... Deixa eu tentar soldar essas três entidades em uma fusão que eu já tinha feito antes. Está vendo aqui shapes? São as formas que eu tinha inserido. Não aparece aqui a 02. Tá. Vou fazer elas separadamente. Seleciono a fusão que eu tinha feito antes. Seleciono a extrusão. Clico em fusão. Está pronta aí a grade. Aí aqui a gente pode alterar a cor da geometria. Vamos ver se vai funcionar aqui. Costuma dar uns bugs e... E não alterar. Shape Color. Vou colocar aqui rosa. Mas não funcionou. Alterar o outro. Também não funcionou. Deixa eu alterar para outra cor aqui. Às vezes quando altera para outra cor. Ele puxa. Não funcionou não. Ponte Material. Bom, essas versões aqui do... Do... Do FreeCAD. Estou usando o FreeCAD Link Branch. Eu tenho percebido umas falhas nessa parte de alteração de cor. Eu tenho sempre um pouquinho de dificuldade de gerar isso aqui. Nas versões mais estáveis a gente não tinha esse problema não. Bom, mas aqui já dá para entender o que é possível fazer. E uma forma aí bacana de fazer o desenho rápido. Aqui a gente pode alterar, né? A quantidade de peças. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu tinha 15. Eu posso colocar... 12. E aí o desenho ele sofre alteração. Ele recebe alteração de forma... É... Instantânea. Fica muito fácil desenhar dessa forma. E aí... Quando ele tem um detalhamento também. Detalhamento técnico, né? Com as dimensões das peças. E para poder fazer a geometria que for desejada.